O corredor do Hospital Estadual de Urgências, o UGOL, está tomado de macas. Muita gente com dor, fratura exposta, entendeu? Isso é um descaso público isso daqui. Você fala com o médico, ele joga pra outro. Fala com a enfermeira, joga pra outro. O filho do Orisvaldo sofreu um acidente de moto e há seis dias aguarda por uma cirurgia no tornozelo. Mandou nós passando o Ismonte Belo ontem e mandou de volta de novo. Nós ficamos só na estrada ontem, à noite. E ele com dor. E ele com muita dor. E até agora, nada. O hospital é o maior do estado de Goiás. Inaugurado há sete anos, tem mais de 500 leitos, mas vem encontrando dificuldades para atender a demanda. A cunhada do Ronaldo, que veio de Britânia, a 325 quilômetros de Goiânia, precisa de uma cirurgia no ombro. E é mais uma que aguarda no corredor do hospital. Ela está suportando a dor porque está tomando remédio, senão não suportaria a dor. Enquanto os pacientes esperam lá dentro, parentes esperam do lado de fora. Quem está no corredor não pode ter acompanhante. Essa aposentada passa o dia nesse banco de madeira, sem nenhum conforto, à espera de informações sobre o filho. Já era para eles ter tirado essa pedra, faz muito tempo, mas eles vão ver se tirou, não tirou nada. E fica só trocando catetra, fazendo tomografia. Os pacientes normalmente vêm para cá encaminhados pela Secretaria de Saúde, que controla o fluxo. Mas, segundo a direção do hospital, aumentou a procura por atendimentos espontâneos, que são aqueles que não passam pelo sistema. E como o hospital não pode negar atendimento, a solução foi improvisar leitos nos corredores. Sebastião, de 70 anos, passou 21 dias internado no hospital. Ele acaba de receber alta e relata a situação lá dentro. Foi super alocada. Foi super alocada grande.